Olá, bom dia! Aqui é Selma do canal Mafia Prantas, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Eu vim assim mostrar pra vocês, falar pra vocês sobre um cacto que eu tenho aqui, eu tô mostrando aqui pra vocês, ó. Ele é formado em torceiras, né? Aqui. Ele é formado em torceiras, né? Tá plantado aqui nesse vaso menor, mas hoje tem dois anos que ele tá aqui nesse vaso. Mas hoje eu vou transplantar ele num vaso maior, nesse vaso aqui, olha. Já tá aqui com alguns pedriscos, vou usar areia grossa, olha, areia grossa de obra, né? Aproveitei que meus filhos estão construindo e tem coado a areia lá e tem formado essa areia grossa lá. Eu vou aproveitar pra misturar nesse substrato aqui, né? Que é da Forte, né? Pra cactos suculentas. Então, eu vou usar esse substrato aqui pra poder plantar ele. Por que que eu vou transplantar ele? Eu fiquei muito triste porque tem dois anos que eu transplantei ele, ele tava desenvolvendo bem, mas eu me deparei ontem com ele apodrecendo, olha só como é que tá, né? Aí, eu acho que esse substrato aqui não tá bem drenável, né? E também tá um pouco compactado, compacto, né? Aí eu vou, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar ele daqui, né? E vou transplantar ele nesse vaso maior. Vou fazer a drenagem com esses pedriscos aqui. Esse substrato, ele já vem preparado. É um substrato bem solto. Não tô fazendo propaganda dele, mas é o que eu encontrei por aqui no mercado aqui, é onde vende plantas, né? Foi o único que eu achei por aqui. Mas depois eu vou até começar a comprar o substrato, assim, pelo mercado livre, que você encontra mais variedade de substrato. Vou colocar também um pouco de areia, né? E vou continuar com ele na... A sol e chuva. Por que eu não faço muita rega nele, não. Eu prefiro, né? Que ele pegue, assim, a chuva, né? E o sol, né? Natural. Então, aí, aqui está esse cacto, né? Eu não sei a identificação dele. Só sei que ele tem bastante espinho, né? Quem souber, deixa nos comentários. Eu vou pedir a vocês que vocês curtem o meu canal, né? Eu tenho observado que ele tenha sentido muitas visualizações, mas não está tendo muita curtida. E para que o canal cresça, ele tem que ter curtidas, né? As pessoas têm que dar o like nele ali. Peço que vocês dão o like nele. E acompanhem o crescimento dele, que eu vou fazer outro vídeo depois, para ver como é que ele ficou, né? E aí está o cacto que eu vou transplantar. Espero que vocês gostem. Vocês usem sempre um substrato bem drenável, bem soltinho, para que ele não apodreça, como aconteceu isso aqui. Eu estou segurando com o maior cuidado, porque ele tem muitos espinhos. Então, eu... Aí está o cacto, né? Que eu vou plantar para vocês. Ele é muito bonito, é da minha coleção. E meu filho até falou, planta no chão, mas no chão não posso plantar por causa dos cachorros. Então, eu vou botar ele aqui nesse vaso, lindo, maravilhoso, né? E é isso, tá? Um bom dia para vocês, tá? Peço que vocês curtam aí o meu canal. E é isso, tá? Beijo no coração. E aí E aí